Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão. Mário aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Rei Alex, que é esse aqui ó, Zanfas Poeta do Rage, SM de uma animação. Rapaziada, lembrando que o link original tá aqui na descrição. Já faz o seguinte rapaziada, já deixa o like agora pra você não esquecer. Já que quiser também comentar o próximo Reacts que você quer ver aqui, pode comentar e principalmente se inscreva no canal se não for inscrito. Belezinha? Tem dois, sem mais embolação, bora com o Reacts. Tem um aqui, tem um por aí, tem um por aí, viu? Olha aí agora. Vai em cima do Fred, vai embora, vai embora, tu tá de tudo. O maluco tá desviando, pessoal. Olha aí agora. Vou te cubiu. Em cima do Fred, sai aí Zanfas, Zanfas, me dá um comer, comer. Ele me abandona, o cara pega um... Ele me abandona, obrigado, Zanfas, obrigado. Do caralho, obrigado, maconheiro, filha da puta, pau no cu. Tá acabado, voltando pra baixo. Avisei três vezes, a hora é agora. O Leves falou, vamos embora. Ele quer ficar, que nem um tijolo, preso no chão. Ué, mano, tá travado, tá tirando, nossa puta. Tá travado, porque tá travado. O homem estático, o homem que não se mexe, a pedra, o parte do cenário. Ai, eu pegou o ouvido. O fixo, o fixo, o homem enraizado, árvore da vida. Pelo amor de Deus, velho, que que é isso? Eles concretaram o pé dele no chão. Caralho. É impossível ser burro desse tanto. Eu peço desculpa aí, por... Se eu causei um... Um distúrbio aí no time. Um conflito interno. Meu Deus. Filho da puta. Não, abandonar não. Eu fiquei parado do seu lado durante duas horas, falando. Vambora, Vitor, a hora é agora. Eu tô levando o tiro. Vamos embora, vambora. Vambora, agora é agora. Eu tô levando o tiro. Como é que pouco eu vou subir na caçamba, se a caçamba tá virada pro cara que tava atirando em mim, por escopio de couve, ser um animal. Ah, tem, 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 tem. Sobe no caminhão e vambora. Converser do caralho. Confiar em maconheiro é a peste. Esse é o Fábio que tá aí com ele, né? Tá todo lado do muro, viu, Vitor? O cara que tome no culo, me ajude, filho da puta. Entrou, entrou aqui, tem uma maravilha. Pera aí. Meu Deus, eu tenho uma raiva desse maconheiro. Saia de aí, maconha, maconha. Meu Deus, me ajuda. Morreu, morreu, morreu. Olha aí, mãe. Cara, eu tô falando e ainda tô falando. Eu tô falando e... Ele me leva pra morte. Ele me leva pra morte, cara. Me deixa abandonado, me leva pra morte não, filho da puta. Ele me leva pra morte. Sai daí, ele fala. Ele fala, o cara tá aqui dentro e vai na direção do cara, hein? Tá na porra de uma caçamba aberta, animal. Era um cara sozinho, ó. Você não dá conta de atirar nem que você fica com esse sniper aí, ó. Foi essa porra andando, filha da puta. Os caras te amam, velho. Enrola ela bem roladinha assim, num papel alumínio. Dá uma marinada assim, num banho marife no cu. Rapaziada, mano, não vai ter algum bônus aqui, velho? Ah, não tem, rapaziada. Acabou, deixa eu dar o like aqui. A gente tem que dar o like, rapaziada. Essa animação aqui tá incrível, velho. Já sou inscrito no canal do Rei Alex. Rapaziada, se inscreve lá. Se você não conhecia esse canal de animação, vai lá e se inscreve. É muito bom, velho. Essa animação dele que você tá vendo aqui é praticamente perfeita. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Link original na descrição. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Já comenta o próximo react que você quer ver aqui. Belezinha? Um forte abraço, valeu e falou!